Olha só, tem um de repente de Deus chegando pra marcar a tua história. Ele vai te surpreender por esses dias, sabe por quê? Porque de repente as coisas vão começar a se ajeitar, de repente a tua vida vai mudar, de repente alguém vai te procurar pra te pedir perdão, de repente alguém vai te chamar e dizer eu quero ir contigo pra aquela igreja, de repente tudo vai dar certo pra você. É de repente de Deus chegando na tua vida, creia, porque Deus vai te surpreender por esses dias. Em nome de Jesus, toma posse.